O valor bruto da produção agrícola brasileira, que corresponde ao faturamento agrícola obtido nas 20 principais lavouras, foi de cerca de 205 bilhões de reais em 2011. Para o Ministério da Agricultura, o valor é recorde e foi o maior registrado desde 1997. O número é quase 12% superior do que o registrado no ano passado.